Olha só, gente, em tentativa de assalto, o Dupla é detida e espancada por populares na zona sul da nossa capital Terezina. Eles estavam em uma loja quando anunciaram o assalto, que é uma loja do nosso amigo Duduca. Deus que me livrai. Alguém reagiu atirando e populares ali, ao redor, foram pra cima deles, meu amigo. Rapaz, meu amigo, ainda levaram a carreira, não levaram, Duduca? Levaram a carreira ainda, um entrou numa casa, o outro saiu correndo, segundo aqui o Duduca, que é um que tá, né? Pai, vou te dizer, viu? Estaca pra dez jumentos, eles levaram só. Francisco Filho tem mais detalhes, quem se fala pra geral é o Del Melo, pai da Emily. Vai, Dedéu! Dois homens foram presos pela polícia militar através da Rony e trazidos aqui, ó, para o hospital de urgência de Terezina, o HUT. Quem bateu foi a população. Tudo começou quando dois indivíduos criminosos, um identificado como Tony e o outro como Edvar, eles estavam tentando assaltar uma loja na avenida Gil Martins, aqui pertinho. Quando as pessoas se revoltaram, conseguiram tirar um simulacro de arma de fogo de um deles e começaram a bater. Um deles ficou nu, pelado, de tanto apanhar. O outro também bastante machucado. Se não fosse o grupamento Rony, aqui, ó, com certeza a história poderia ser outra. Segundo relatos populares, quando foi através de WhatsApp, em grupos, né, vários grupos rolados nas redes sociais, e repassaram para a gente, né, informação que eu vi os dez disparos de arma de fogo e tinha alguém alvejado. Até o momento de saber se esses disparos foram feitos por policiais ou bandidos, né. Ao chegarmos no local, foi entregado para os populares um simulacro, né, que foi uma tentativa de um assalto de uma loja de Lenar Gil Martins, né. E os dois elementos, Tony e Edvar, foram pegos, foram lixados pela população, né, no caso. Estava nu, o Edvar estava se encontrado nu, nu, totalmente nu. E quando chegamos, a população já estava batendo neles ainda. Mas a partir do momento que a viatura chegou, tivemos que sanar a situação de pegar os dois para prestar socorro aqui na HUT. E agora se encontra no HUT, e após a liberação do médico, ser caminhada a sentar de flagrantes para ser feitos os procedimentos. No primeiro momento, um deles ficaria no hospital hospitalizado, o outro poderia sair no mesmo dia. Enfim, os dois saíram bastante machucados. Disseram eles que tiveram vários disparos contra eles, né, agora quem disparou, ninguém não apareceu. Então, através desses disparos, eles saíram correndo. Aí, derrubaram essa arma e os populares pegaram. Houve essa tentativa, mas não chegaram. Teve duas vítimas aqui na central, né, se eles anunciaram na loja, não posso ir falar, porque no momento não precisava, né. Mas no momento que foram pegos com eles, os populares entregaram esse simulacro aqui, no caso, artesanal, né. Foram, a ataca lá foi grande, pesada mesmo, que deixaram ele nu. São de vítima ou são deles? São, provavelmente que são, um é deles, e o outro provavelmente deve ser de vítima. A carteira também é deles. É, com o documento da moto, é a deles também. Aqui, o populares tiraram, deixaram ele nu, né, colocado no chão. A motocicleta, segundo ele, é da mãe dele. Comprou de segundos também, né. Gente, olha, tô cansado de falar aqui que esse não é o melhor caminho. Essa não é a melhor forma. Esse não é o melhor caminho, essa não é a melhor forma. Porém, esse tipo de cena está se tornando a cada dia mais comum. É triste, entendeu? Onde a população, ela faz justiça aí com as próprias mãos.